Gravar um vídeo aqui de um boné da Kicksilver É um boné da Kicksilver Todo na cor preta Com um metal aqui O simbolo da Kicksilver de metal Na cor cinza fosco É um cinza titânio né Cinza titânio fosco E é o seguinte Esse boné é um boné flex fit Fechado Masculino Para adultos E tem uma adesiva aqui na aba Você destaca, pode destacar Não fica a marca de cola Vem escrito flex fit Então é um boné todo na cor preta Todo por inteiro na cor preta Só tem só o símbolo aqui da Kicksilver De metal Cinza fosco De cor de titânio né Então aí você pode tirar a etiqueta E jogar fora ou deixar aqui Tem pessoas que gostam de deixar a etiqueta colada aqui né Mas eu tiro para mostrar Para vocês verem que não fica a marca de cola Na hora que você tira não fica aquela sujeira de cola aqui Certo? Na aba E é uma aba bem grossa né Aba de excelente qualidade Aba normal curva Inclusive o tecido também Um tecido bem grosso Um tecido de excelente qualidade Tecido de poliéster com elastano E aqui do lado vem escrito flex fit Na cor preta Mesma cor do de boné Preto Escrito flex fit E nessa parte de trás Não vem nada escrito Totalmente preto Tá? Boné todo na cor preta Por inteiro todo na cor preta Fechado Aqui tem duas etiquetas Aqui ó Flex fit Duas etiquetas E é o seguinte Esse boné que é um boné com poliéster Com elastano É um tecido de poliéster Com elastano Que estica Ele estica bastante Então por o boné esticar bastante O tecido esticar bastante E além do tecido esticar bastante Também na parte interna Também tem o tecido Além do tecido Tem o elástico Tem o elástico Na parte interna Então por isso que é um boné flex Que inclusive as pessoas Muitas pessoas conhecem Chamam Dá o nome de flex fit O que significa flex Flex fit Flex fit Flex É flexível Boné flexível Que estica Entendeu? Por isso que eles escrevem aqui Flex fit Aqui vem escrito Flex fit Made in Bangladesh E o pão de flex fit Aqui na etiqueta Vem escrito Tamanho único 97% poliéster E 3% elastano Fabricado no Brasil Então esse elastano 97% poliéster E 3% elastano Esse 3% elastano É o seguinte Esse 3% elastano Esse elastano É o que faz Com que o tecido estique Elastano O nome já diz Já dá pra entender Que é um elástico Elastic Não Elástico Elastano Entendeu? É igual elástico Elastano É um material Que estica Então por isso Que o tecido estica Bastante Flexível É um flex Flex útil O elástico Também Na parte interna Aqui a lógica Estica Né? Lógico Todo o elástico Estica Flexível Estica Elástico Entendeu? Então É um boné Que estica Então Serve para o tamanho De cabeça E nessa parte interna Do boné Vem todo escrito Flexfit Flexfit Nas divisões Dos gomos Flexfit Mas o detalhe Muito importante É que nesses bonés Ele tem um forro Nessa parte interna Aqui Tem um tecido extra Um tecido extra Nessa parte frontal Interna Tem um tecido extra Para ajudar As pessoas Que transpiram Muito Que soam Muito Transpiram Muito Para que o suor Não atravesse O lado de fora Do tecido Aqui Porque normalmente Quando a pessoa Transpira muito É nessa parte frontal Da testa Da cabeça Certo? Aí o que acontece Algumas pessoas Tem os bonés Que tem aquela Você vê Alguma pessoa Boné na cabeça De alguma pessoa Quando você vê Aquela mancha Branca Branca Assim É do suor Que a pessoa Transpira muito Aí fica O suor Atravessa Pelo lado de fora Do tecido Certo? Então esses bonés Flexfit Fechado Eles colocam Esse forro Eles estão colocando Esse forro extra Nessa parte interna Esse tecido extra Nessa parte frontal Aqui É um tecido extra Um forro extra Que Ajuda E faz Não deixando O suor Atravessar Pelo lado de fora Do tecido Não fica aquela mancha Branca No boné Tá ok? E o boné Inclusive Conserva mais Fica mais durável Dura mais tempo Inclusive Também Esse tecido Aqui É um tecido Bem grosso De excelente qualidade É um tecido Boné Para usar Durante muitos E muitos anos É um boné De excelente qualidade Eu recomendo Então eu Estou gravando Esse vídeo Mostrando esse boné Gente Pessoal Porque é o seguinte Eu vendo boné Certo? Caso você queira Comprar comigo Esse boné É só você Me chamar Na whatsapp Meu whatsapp Está aí embaixo Embaixo Na descrição Meu whatsapp É só você Me chamar Na whatsapp Para me comprar Esse boné Ok? Eu poderia Entregar Numa estação De metrô Ou trem Aqui da capital De São Paulo Ou algumas estações Terminais de ônibus Aqui do ABC Paulista Cidades do ABC Paulista Diadema São Bernardo do Campo São Caetano do Sul Santo André Certo? E algumas Terminais de ônibus Próximas Da Da capital De São Paulo Certo? Quem esteja muito distante Eu poderia entregar Certo? E pelos correios Caso você queira Pelos correios Também entrego Também envio Envio, certo? Só você me chamar No whatsapp Aí A gente combina Tá ok? E os correios Pelos correios Caso for uma unidade Duas unidades O frete Será por sua conta Tá ok? E caso for Uma quantidade maior Dependendo da quantidade Eu poderia até Bancar o frete Mas dependendo Da quantidade Certo? Se você for comprar Dois Assim Um, dois Aí nem dá Mas se for De quatro Cinco Até mais de cinco Bonés Entendeu? De repente De quatro Cinco Bonés Eu poderia Até bancar o frete Certo? Porque era Para minha conta Aí para pagar Se caso for Ao vivo Entregar em mãos Você poderá pagar em dinheiro Ou no cartão Porque eu tenho A máquina do PagSeguro Do UOL Você poderá pagar no cartão Ou no Pix Tá? Lendo o QR Code Na minha maquininha A maquininha Minha própria Mesmo Maquininha No meu nome Tá? Maquininha do PagSeguro Do UOL Certo? Aí você poderá pagar No cartão de crédito Débito E mais um detalhe É... Caso seja Pelos correios Também Você poderá pagar Via Pix Certo? Ou transferência bancária Pix Pagamento para mim E aí eu iria enviar O Bonés Para você Certo? Então eu aguardo Sua mensagem Suas compras Aqui no meu canal Então é isso E caso você não se inscreveu Ainda no meu canal Por favor Não se esqueça De se inscrever No meu canal Tá ok? Muito obrigado E fui